Quero dizer a todos, né, a todos, que são três coisas diferentes que ocorreram aí na França. A primeira coisa foi a questão da santa ceia, né, da santa ceia com as drag queens. Olha só, foi um verdadeiro escárnio, né, eles fazerem aí essa ceia colocando aí, ó, os discípulos e Cristo como drag queens. E aí eu digo pra vocês, né, que a gente teve aí um ódio profundo, proclamado, né, um profundo, proclamado, um ocultismo profundo, proclamado e uma invocação de demônios. Aí veja bem, irmãos, a gente teve a delegação, isso parece, pelo que eu ouvi, histórico, a delegação de Israel, vaiada pelo povo. E aí você está vendo os judeus e os cristãos sendo oprimidos pelo sistema. E existe uma linguagem, né, existia pessoas aí nessa sala da santa ceia, que é uma imagem do cristianismo, né, os católicos aí, tem muitos católicos que têm essa imagem da ceia de Cristo nos centros, apóstolos em volta de Cristo, é uma imagem totalmente fora do contexto bíblico, porque a mesa da ceia era no chão, não era uma mesa que tinha cadeiras, como é mostrado em todas essas imagens pelo mundo da sala da ceia. Então não tem nada a ver com o contexto bíblico, esta imagem, mas é uma imagem que ataca diretamente os cristãos, né? E aí, eu sempre digo uma coisa, por que que eles querem escarnecer de Jesus? E eles não escarnecem de Malmé, eles não escarnecem de Buda, eles não escarnecem de Confúncio. Sabe por que eles têm prazer em escarnecer de Jesus? Por que Malmé, Buda, Confúncio, está dentro de uma sepultura, mortos, morreram. E sabe por que eles escarnecem de Jesus? Porque é o terceiro dia, Jesus ressuscitou. Aleluia! Porque se Jesus estivesse morto, ele não seria escarnecido. Mas porque Jesus está vivo, Ele incomoda esse sistema diabólico. E eu digo pra vocês, irmãos, eles estão num ataque vemente contra a igreja, porque tudo que foi propagado nas Olimpíadas revela a entrada do anticristo e o juízo de Deus vindo sobre a terra. Mas eu continuo afirmando. Eu não acredito que o anticristo vai conseguir governar nessa terra com a igreja aqui. E aonde é que Cristo é manifestado na terra? Não é dentro de quatro paredes. Jesus é manifestado na terra através dos cristãos. Então, veja, eles atacaram Israel, vaiando a delegação israelense. E além de eles atacarem Israel, eles atacaram o cristianismo. E agora eu pergunto a todos aqui, cadê uma fala do Papa Francisco? Esse Papa comunista, progressista, o líder da igreja católica, que representa bilhões de pessoas, deve ter dado risada do escárnio feito. porque é o mesmo líder que abençoou, abençoou pessoas do mesmo sexo. Então, veja que foi um verdadeiro escárnio. E eu digo aí, eu vi artistas, eu vi muita gente falando mal de eles colocarem mundialmente. Agora, veja bem, irmãos. Veja bem o que está acontecendo. Eles podem profanar do nome de Jesus. Aí o surfista brasileiro, que estava com uma prancha com a imagem do Cristo Redentor, teve que tirar a imagem do Cristo Redentor da sua prancha. Porque iria proclamar o nome de Jesus. Quer dizer, eles fazem uma encenação atacando o cristianismo e eles não querem que o cristianismo seja propagado. teve a skatista lá, que ganhou. Ela fez aqueles gestos. Como é que é aquele gesto pra surdo? Ela foi e expressou em gesto João 14, 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ela fez em gesto, libras, ela fez em libras. Obrigado, irmão Lu, irmã Patrícia, irmão Carlos. Quer dizer, eles podem profanar o nome de Cristo. Eles podem escanecer do nome de Jesus. Eles podem utilizar uma imagem que propaga o cristianismo como a imagem da Santa Céu e colocar drag queens para representar Cristo e os apóstolos. Mas Jesus não pode ser porcamado nessas Olimpíadas. É aí que você tem que entender o nome do anticristo, irmão. Na Bíblia, a gente tem um nome mais famoso, a gente chama o anticristo, mas ele tem o nome de Inigo e Homem do Pecado e Filho da Perdição. São três nomes ligados ao anticristo que retratam que é o espírito do anticristo que está por trás desses cenários que estão sendo apresentados para nós. O espírito do anticristo está por trás da abertura das Olimpíadas de 2024 e ele foi altamente proclamado. E, queridos, a figura, a figura, né, esta figura que representou Jesus ali representa uma divindade grega que muitos atribuem a ela como o próprio líder global, o próprio anticristo. eu digo pra vocês que o tempo está esgotado. Nós estamos a milésimos. Olha só essa figura aqui que foi propagada, propagada, né? Foi o ator Filipe, né? E ele representou Dionísio. É esse aqui, ó, que representou Jesus e, em vez de eles dizer que era Cristo, eles dizem que era Dionísio. E na mitologia grega, quer ver, ó, só pra vocês entender. Ó, Dionísio, que foi representado ali, era para os gregos os antigos deus do vinho, das festas, do teatro, da alegria, entre outros atributos. Ele era o deus que se relacionava diretamente com a felicidade e a alegria e trazia as forestas. Com danças e consumo sem limites e vinho, a embriaguez também era relacionada à divindade. E Dionísio foi propagado nas Olimpíadas e muitos têm aí Dionísio, Dionísio que foi o ser incorporado ali. Veja bem, eles tiraram o nome de Jesus e colocaram Dionísio, o deus do escárnio, o deus do escárnio. Olha só, eles escarneceram da ceia, eles escarneceram de Jesus e aí a igreja católica da França, né, fez uma nota aqui, olimpíadas, igreja católica francesa, chama paródia, a última ceia diz carne na França, pessoas são livres, diz o diretor. Então, veja, eles tiram Jesus da cena e colocam Dionísio, deus do vinho, como o deus da festividade, da alegria, da orgia sexual, da promiscuidade como Cristo. Olha como isso tem uma ligação com o iníquo e com o homem do pecado. Olha como isso tem uma ligação profética muito forte. Vocês estão entendendo? É algo assim muito, mas é muito, é muito escancarado, é muito claro o que eles estão fazendo, irmãos. Então, veja bem, eles zombaram dos cristões e sabe o que me chocou, irmãos? É que no Brasil no Brasil a mídia propagou dessa forma. Olha só, o jornal O Globo, a matéria. Bolsonaristas criticam a abertura da Olimpíada por releitura da última ceia. Porque, olha só a quantidade, irmãos, deixa eu mostrar aqui pra você, a gente tem O Globo, a gente tem Metrópole, a gente tem BN News, nós temos Terra, CBN, nós temos o Metrópole, todas essas mídias, dizendo que quem criticou a abertura das Olimpíadas foi os bolsonaristas. Deus abençoe, irmã Jeane. Presta atenção, presta atenção no que eu vou dizer pra vocês. A extrema direita ou o povo de direita, que é o povo conservador mundial, está sendo atacado, mas a mídia brasileira, ela dizer, olha só, claramente, dizer assim, foram os bolsonaristas que criticaram a abertura, não foi, meu irmão, foi a população cristã que ama a palavra de Deus que crê na palavra de Deus, que simplesmente se posicionou contra uma abertura profana dessa, mas olha como eles já ligam a política, eles ligam a política a política dizendo que é a extrema direita ou os bolsonaristas que criticaram criticaram a abertura. Então, olha só, olimpíadas, bolsonaristas criticam a santa ceia com drags, a cerimônia de abertura da olimpíada de Paris causou incômodo pela representação dos apóstolos como drags, a cerimônia de abertura causou burbúrio entre os nomes conservadorismo, nomes do conservadorismo brasileiro, um dos momentos de festa trouxe uma paródia do quadro da última ceia de Leonardo da Vinci, que faz referência à última refeição de Jesus com os apóstolos na crucificação. Na cerimônia, alguns personagens bíblicos foram retratados por drag queens, entre eles Nicola Doll, ex-participante do tipo BBB lá, o deputado federal Nicola Ferreira protestou e dizendo que as Olimpíadas começaram fazendo zumbaria demoníaca a fé cristã. E aí eu digo, irmãos, eu digo pra vocês, eu digo pra vocês, eu digo eu digo pra vocês, que a gente está vivendo um momento a gente está vivendo um momento de ataque aberto mesmo contra o cristianismo e o silêncio do Papa o silêncio do Papa o silêncio do Papa é um silêncio que propaga que ele está alinhado a todo esse sistema. outra coisa que assombrou irmãos as Olimpíadas foi o cavaleiro montado no cavalo branco. A cena né eles chamaram né uma figura misteriosa na abertura dos Jogos Olímpicos nessa sexta-feira chamou a atenção dos internautas o motivo a sua identidade com direito a máscara e...